Os idosos se sentem invisíveis, se sentem utilitários, acham que as pessoas só os procuram quando precisam de alguma coisa, mas eles também se sentem cheios de potencialidade para continuar tocando as suas vidas a partir dos 60, 70 anos. Uma nova pesquisa importantíssima traça esse perfil do idoso aqui no Brasil. A gente vai comentar sobre ela para a gente tentar identificar quem são os idosos, por que caminhos estamos indo, porque afinal de contas é lá que a gente quer chegar todos nós, numa velhice boa e é sobre isso que a gente vai falar neste novo episódio do Linha do Tempo que já está no ar, disponível para você acompanhar nos seus tocadores de podcast. Vai lá, Linha do Tempo!